Espere, não jogue esse papel no lixo Pode ser um livro um dia Uma caixa de ovo ou de cereal Uma revista ou uma bancada Não jogue essa garrafa no lixo Pode virar uma camisa Chila, jaqueta ou uma bandeira Ou um saco de dormir Recicle, faça reciclagem Papel, metal, vidro e plástico Não precisa jogar no lixo Recicle, isso mesmo, recicle Reciclando coisa usada Algo velho, volta a ser novo Vem, não jogue essa lata no lixo O dia pode ser um balanço legal Uma bike ou mesmo um carro Uma geladeira ou peça de avião Não jogue esse papelão no lixo Pode ser um brinquedo um dia Quebra a cabeça ou uma caneta Então vamos reciclar Recicle, faça reciclagem Papel, metal, vidro e plástico Não precisa jogar no lixo Recicle, isso mesmo, recicle Reciclando coisa usada Algo velho, volta a ser novo Emite aterros sanitários Fique longe Porque todos que gostam da fé Reciclam pra cuidar bem dela É isso É sim Isso é tão legal Recicle, faça reciclagem Papel, papel, metal, vidro e plástico Não precisa jogar no lixo Recicle, isso mesmo, recicle Reciclando coisa usada Algo velho, volta a ser novo Algo velho, volta a ser novo Reciclando coisa usada Reciclando coisa usada Woo!